E a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral produziu mais de 5 mil mudas para serem expostas durante a AgriShow 2024. A Renata Afonso está lá e traz agora mais informações. A Secretaria de Agricultura de São Paulo trouxe para a AgriShow 5 mil mudas produzidas pela Cátia, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Sobre esse assunto eu converso agora com Marcos Augusto Franco, que é diretor do Centro de Mudas da Cátia. Obrigada pela participação. O que tem aqui é apenas uma amostra do que a Cátia produz. Sim, isso mesmo Renata. Hoje a Cátia de Sementes Mudas tem uma gama de mais de 220 espécies, entre frutíferas, frutíferas silvestres, nativas. Isso aqui é só uma amostra. O que a gente tem aqui? Por exemplo, aqui está mostrando de abacate? Aqui nós temos os abacates, manga, em geral temos variedades precoces, médias, tardias, para abranger todo o período de produção. Então, essa parte nós temos essas frutíferas enxertadas. A importância dessas mudas para o produtor? São mudas que são produzidas a partir de protocolos de sanidade, a qualidade de enxertia, produzindo uma muda de qualidade. E para a gente mostrar, aqui pedi para o Paulo aqui mostrar, vocês também têm teste de germinação, né? Como é que funciona isso? Sim, a Cátia de Sementes Mudas tem um laboratório central de sementes mudas, em Campinas, que realiza a partir de análises de sementes, teste de vigor, viabilidade, sanidade, para que o produtor tenha garantia do que ele está plantando. E como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês apresentam para o produtor, ele compra? Como é que funciona? O nosso trabalho é um trabalho de extensão rural, então o produtor tem acesso a tudo isso através das casas de agricultura. É a porta de entrada. A partir disso, as demandas são coletadas e remetidas para o nosso laboratório central. E aqui na feira vocês vão dar assistência, vocês vão informar os produtores das novidades? Sim, nós trouxemos todo o departamento, toda a nossa estrutura, tanto a parte de produção de mudas, produção de sementes, laboratório central de sementes mudas, laboratório de micropropagação de Tietê. Então, todas as nossas inovações e serviços e produtos foram trazidos para a AgriShow. Ok, obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da AgriShow 2024.